O crime aconteceu na Avenida 1, no Jardim Nova Rio Claro. A vítima, identificada como Nelson Rosa de Oliveira, de 46 anos, foi morta dentro do próprio caminhão. Ela havia acabado de sair da residência em que morava, que fica ao lado. De acordo com uma testemunha que estava com a vítima e escapou dos tiros, indivíduos encapuzados chegaram em uma caminhonete branca, pararam ao lado do caminhão e dispararam vários tiros. A perícia encontrou mais de 20 munições deflagradas. A polícia militar atendeu a ocorrência e teve o apoio também da GCM. A investigação do 33º homicídio em Rio Claro neste ano de 2021 ficará a cargo da Polícia Civil.